Galera, tudo bem? Eu te convido a não soltar o vídeo porque neste canal nós iremos tratar assuntos bem importantes relacionados à saúde animal, agricultura, entre outros fatos científicos. Hoje temos como tema a brucellose. De uma maneira sucinta, de uma maneira muito simples e básica, nós vamos trazer aquilo que é a brucellose para si de uma maneira muito simples e você vai poder perceber isso. E assista o vídeo até o final. Se esse assunto te interessa, inscreva-se logo no canal e ative o sininho de notificações para que o YouTube possa te notificar caso o canal publique novos vídeos. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, mostrando um pouco mais daquilo que é a brucellose. Bom, a brucellose é uma doença infectocantragiosa e homazonose. Ou seja, a brucellose é uma doença que pode ser adquirida através de uma infecção ou de uma contaminação. Ou seja, numa infecção, nós estamos a falar que ela pode ser transmitida através de fomentes, através de objetos inanimados. Estaremos a falar de fomentes, estaremos a falar de superfícies de contactos, estaremos a falar de paredes, objetos como comedouros, bebedouros, entre outros. Quando estamos a falar de uma doença contagiosa, estamos a falar de uma doença que pode ser transmitida de um animal para o outro animal. De uma zoonose, estamos a falar de uma doença que se transmite do homem para o animal como do animal para o homem. Essa bactéria é uma bactéria chamada Bruxella abortus, porque ela está relacionada ao aborto nos bovinos. Nós também vamos ver que essa doença está relacionada à perda de produtividade. De uma forma resumida, em termos de resistência, a brucellose, ela possui uma resistência à luz solar direta de 4 a 5 horas. Em solo seco, ela pode resistir por aí 4 dias. Em solo úmido, ela resiste mais tempo, que é de 66 a 185 dias. Nas fezes dos animais, ela pode resistir por aí até 120 dias. No feto abortado, em uma sombra, ele pode resistir até 180 dias. Na água limpa, ele pode resistir de 5 dias a 114 dias. Na água poluída, ele resiste ainda mais tempo, que é de 8 dias a 700 dias. Então, nós vamos ver aqui alguns aspectos relacionados àquilo que é a resistência. Continuando, nós vamos ver também que no leite cru, ele pode resistir até 17 dias. No leite congelado, ele resiste mais do que 80 dias. Nós vamos ver que esta bactéria, ela é resistente a temperaturas muito baixas. Ela resiste mais àquilo que são as temperaturas baixas, porque ela pode resistir até mais de 800 dias no leite congelado. No queijo, ele pode resistir até 6 meses. Na manteiga, ele pode resistir por aí até 4 meses. No iogurte, 60 dias. Em média, quando estamos a falar de colocando ele em hipertermia, nós vamos perceber que, ou seja, hipertermia ou temperaturas altas de 60 graus Celsius, nós vamos perceber que ela pode resistir, ou seja, pode resistir ou morre dentro de 10 minutos. Numa temperatura de 72 graus, ela morre em menos de 15 minutos. Então, isso vai nos mostrar que nós devemos tomar cuidado com certos alimentos em que certas bactérias resistem a temperaturas baixas, resistem a temperaturas altas. Então, temos que submeter esses alimentos a certos cuidados. A brucellose tem uma dada importância na pecuária, porque ela está diretamente relacionada àquilo que é o aborto. Nós vamos ter as nossas vacas tendo abortos constantes, quando elas têm a brucellose, quando elas estão contaminadas ou infectadas pela brucellose. Nós temos as nossas vacas causando aborto lá para o oitavo e nono mês. Nós vamos ter também uma repetição de cio, né? Nós vamos ter uma repetição de cio. No outro caso, nós também podemos ter o nascimento. Mas, sim, neste nascimento, nós vamos ter aquilo que são vitelos fracos. Quando temos as vacas leiteiras, nós também temos uma diminuição na produção de leite, uma redução da vida útil. A vida útil, estaríamos a falar do quê? Da vida em que o animal está na fase reprodutiva, com maior custo na reposição da manada. Nós vamos ter limitações comerciais, porque nós não podemos vender o animal infectado ou contaminado pela brucellose. Existem leis que proíbem a venda do animal contaminado por brucellose, porque isso faz mal à saúde do nosso consumidor. Então, nós temos limitações na comercialização do leite, do animal com brucellose. Temos limitações na comercialização da carne, de animais com brucellose. Temos limitação na produção de vitelos, da comercialização de vitelos e de outros derivados daquele nosso animal. Então, nós vamos ter limitações na comercialização destes. Também, em termos de epidemiologia, nós vamos ver que a brucellose está distribuída quase a nível mundial. Estamos a falar também de Brasil. Enquanto que, para o caso do nosso país, que é Moçambique, ele ainda não tem dados, porque em Moçambique existe aquilo que é a dificuldade de colheita de dados de uma forma sistemática. Então, não temos como estimar em que nível estamos, ou seja, qual é a estatística de animais infectados pela brucellose. Então, é um pouco difícil isto. Em termos de cadeia de transmissão, nós vamos perceber que tudo em que o animal doente tocar pode ser um meio de transmissão da brucellose. O que eu estaria a dizer? Que a fonte de infecção poderia ser animais doentes, né? Todo animal doente pode vir a ser uma fonte de infecção. Em tudo que um animal doente tocar, pode vir a ser uma fonte de infecção. Por quê? Ela pode tocar, aquilo vira um fomente, né? Ou seja, estaremos a falar de um objeto inanimado capaz de passar uma determinada doença. Estamos a falar também que existem certas vias de eliminação, ou seja, em que o animal doente é capaz de eliminar secreções vaginais, seme, eliminar outras coisas como fezes, urinas. Então, eles estariam a eliminar ali as bactérias. Estariam aí a transmitir para os outros animais. Estaremos a ver ali as vias de eliminação e transmissão como o feto e anexos fetais. O feto de um animal infectado e o anexo fetal, estaremos a falar da placenta, que envolve o feto. Aquilo seria um meio de infecção, ou seja, o meio de transmissão para um outro animal. Secreções vaginais, né? Seria também o meio de transmissão. O leite, o consumo de leite com a bactéria da brucellose. Também seria o sêmen, a urina, a água, as pastagens, os materiais contaminados. Estaremos a falar ali dos fomintes, né? Imaginemos que um animal com brucellose, ele faz ali as suas necessidades fisiológicas no determinado pasto, né? Ele está contaminado e ele faz suas necessidades fisiológicas e acaba passando e um outro animal vê e consome ali onde aquele animal estava. Onde aquele animal infectado estava. Então, acaba contaminando. Por isso, vemos ali a necessidade que tem a rotação de pastagem, né? Onde nós devemos passar nossos animais de um pequeno para o outro. Continuando com isso, nós temos também ali a porta de entrada que pode ser a via oral, a via nasal, as mucosas, a conjuntiva, né? Estaremos a falar dos olhos, a via respiratória e genital, né? A genital, estaremos a falar através do acasalamento ou da cópula. Ali poderia haver aquilo que a entrada via genital, né? Onde nós podemos vir a ter uma pele lesionada. Quando temos uma pele lesionada, ali também ela pode ser uma entrada, né? Imaginemos que um animal tem uma pele lesionada e acaba tocando ali num detonador ou semi. Estaremos a falar de urina ou água contaminada. Enfim, seria muito, 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 muito drástico. Neste caso, estaremos a falar também de um homem que, por exemplo, ele esteja a fazer uma palpação e tal. Mas com a mão ali, com uma ferida, ele poderia também bem apanhar aquilo que é a brucellose, né? Também temos ali a suscetibilidade, né? Onde temos alguns animais suscetíveis, né? Estaremos a falar dos mamíferos domésticos e selvagens e todos os homens. A brucellose, ela pode infectar todos os mamíferos domésticos e selvagens, inclusive o homem. Mas os casos mais notáveis, eles estão nos bovinos, né? Nos bovinos e em alguns casos também podemos notar nos homens. Bom, em termos da brucellose, nós podemos ver algumas características nas fêmeas, né? Onde podemos observar alguns sinais básicos em que as fêmeas das vacas podem apresentar quando estão doentes ou quando estão com a brucellose, né? Nós vamos ver que a brucellose, ou seja, a bactéria da Brucellabortus, quando entra, quando entra, nós vamos ver que ela logo, quando entra, ela tem uma atração pelo útero, né? Pelo útero ou, pelo útero gestante e da placenta. Quando entra a brucellabortus, ela tem uma atração pelo útero. Então, onde ele vai se alojar para causar esse aborto? Ele vai se alojar, vai se alojar no útero e na placenta da vaca gestante. Depois de ele se alojar lá, ele infecta a placenta. Nós vamos ter uma infecção da placenta. Consequentemente, isso pode vir a gerar abortos, vitelos fracos, inatimortos. Quando nós estamos a falar de inatimortos, nós estamos a falar de nascimento de vitelos mortos. Nós estamos a falar de nascimentos de vitelos mortos antes do tempo, né? Antes do tempo nascer, já vitelos mortos. Mortos dentro do útero da mãe e apenas saem já mortos. Nós também podemos ter uma retenção da placenta e, em casos mais graves, nós podemos ter infertilidade da mãe. Quando estamos a falar da retenção da placenta, né? Neste ponto, quando estamos a falar da retenção da placenta, nós estamos a falar em que, quando um bovino dá parto ou quando um animal dá parto, não necessita a intervenção do homem para que eles possam retirar o conteúdo placentário. Não! O animal sozinho, ele tira todo o conteúdo da placenta para fora. Então, em certos casos, nós vamos ter que vai haver a necessidade de que o homem intervenha para tirar a placenta. A infertilidade, em certos casos, mais raros, nós temos aquilo que é a infertilidade. Nós vamos ter aqui um exemplo básico de um animal, né? Um nato morto. Vamos ter também, em outra imagem, aqui assim, nós vamos ter aquilo que é a retenção da placenta. Uma mãe que já deu à luz ao seu fiote, já deu à luz ao vitelo. Mas nós aqui vamos observar que temos já a placenta retida, né? A placenta retida. Isso geralmente não acontece nos bovinos. Quando acontece que a placenta ainda fica retida, então isso é um caso preocupante, né? Porque a placenta geralmente ela cai juntamente com a cria, né? Nós também vamos ter o caso de brucelose nos machos. Quando nós temos a brucelose nos machos, ela se caracteriza muito mais pela inflamação do aparelho reprodutivo. Pela uma inflamação aguda do sistema reprodutivo dos machos nos bovinos ou dos machos dos animais infectados pela brucelose. Nós vamos ter aqui um testículo, né? Um testículo inflamado, um impedido inflamado, as vesículas seminais também inflamadas. Enfim, nós quando temos aqui o testículo inflamado, causa aquilo que é a orquite, né? Nós vamos ter aquilo que é a orquite, quando temos o testículo inflamado. Nós vamos ter também a epididimite, quando o epididimo está inflamado. Nós vamos ter a vesiculite, a terminação it, né? Vai nos mostrar aquilo que é a inflamação de uma determinada coisa. A vesiculite é a inflamação da vesícula. E quando nós temos as ampolas seminais, né? Quando as ampolas seminais já estão infectadas, nós também vamos ter um caso de infertilidade nos machos. Geralmente, nos machos, a brucelose, ela é assintomática, causando aquilo que é a disseminação dessa doença, né? Continuamente. Nós também vamos ter aqui algumas fotos básicas da inflamação dos testículos e da inflamação do nosso epididimo, né? Para a prevenção da brucelose, vacinar as fêmeas de 4 a 8 meses, ter cuidado na aplicação, observar as especificações de manuseio, né? Ter cuidado também de haver a patogênica para o homem. Temos que perceber também que a vacina, ela é dada em dose única. Ela não tem ação curativa, né? E não se deve vacinar os machos. Em termos de controle da brucelose, nós temos que ter uma educação sanitária, pulverização e cozimento adequado dos alimentos. Vacinar os nossos animais, uma rotina de teste sorológico que vem nos ajudar a controlar os animais infectados. Temos que ter um abate sanitário para a destruição dos animais positivos. Destruição dos restos placentários das carcaças. Piquetes maternidade, em que isso possibilitará que os animais infectados possam simplesmente estar nos piquetes que são da maternidade. Rotação de pastagem que evitará alimentar os nossos animais com pastos já contaminados. Colocar os animais que vêm de outras quintas, de outras fazendas em quarentenas. Fazer exames do pessoal envolvido. Porque tratando-se de uma zoonose, ela pode ser transmitida do homem para o animal. Bom, eu queria convidar você a se inscrever no nosso canal. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Nós iremos trazer assuntos bem interessantes. Então, o seu like, a sua inscrição, o seu comentário, se tivesse uma dúvida. Ele será muito importante para o nosso canal. Para que nós possamos postar mais vídeos. Então, inscreva-se no canal. Deixe seu like. Isso nos motiva bastante. Então, até o próximo vídeo, até a próxima aula. Qualquer coisa, deixe nos comentários. Obrigado.